e aí pessoal bem vindos a mais um tutorial de origami nesse vídeo nós vamos fazer um anel de coração trago esse vídeo pra vocês em homenagem ao dia dos namorados que está chegando ele é um modelo bem fácil de se fazer que precisa apenas de um quadrado de papel o tamanho depende tamanho da mão para esse vídeo eu vou usar 10 por 10 centímetros mas pode ser menor cada lado do papel tem uma cor a cor que será o coração fica para baixo e o nosso primeiro passo é dobrar ao meio na vertical e desdobramos e dobramos ao meio na horizontal e desdobramos mais uma vez e dobramos a borda de baixo e de cima até o meio também temos assim nosso quadrado dividido em quatro retângulos dividimos cada um dos retângulos ao meio levando uma borda até a outra assim aí é só repetir nos outros temos nossas oito partes ou oito camadas deixando a primeira camada de baixo dobrada viramos o papel ao contrário e dobramos metade da borda de baixo até o meio na linha vertical que fizemos e dobramos primeiro e o lado esquerdo a mesma coisa tendo isso pronto viramos ao contrário mais uma vez e dobramos para cima essa ponta de baixo sobre a segunda linha horizontal assim outra vez viramos ao contrário agora nessa posição e aqui um pouquinho de atenção temos que abrir essa camada que ficou por cima com o dedo desse jeito e achatar ela sobre a linha do topo alinhando essa linha aqui desse jeito como sempre digo é melhor observar e repetir é um passo bem simples só precisa de um pouquinho de atenção o outro lado nós fazemos exatamente a mesma coisa ou quase exatamente a mesma coisa para o próximo passo temos que dividir essas pequenas diagonais aqui de cima ao meio levando um canto aqui até o outro desse jeito mais uma vez observar e repetir alinhando a borda com a linha vertical do meio fica mais ou menos assim depois dobramos esse cantinho aqui que sobrou por baixo desse espaço desse jeito aqui e esse lado está pronto basta marcar bem e vamos para o próximo terminando os dois ficam assim agora dobramos essa camada aqui de baixo para cima usando a linha que já temos como referência depois mais uma vez e de novo até o máximo até aqui basta marcar bem e nosso anel está quase pronto aqui tem um detalhe opcional mas para deixar mais realista podemos dobrar esses cantinhos aqui de cima do coração apenas abrindo e achatando um pouquinho quem quiser também pode dobrar para trás ou como for ou até deixar assim mesmo eu vou achatar um pouquinho para dentro as pontas na minha opinião fica bem mais bonito com o coração pronto precisamos fazer a argola do anel para isso primeiro dobramos para trás as bordas que ficaram esse espaço um pouquinho mais escuro e enrolamos desse jeito com o dedo ou com uma caneta como for deixando mais ou menos assim feito isso encaixamos um lado no outro levando esse canto aqui por dentro desse espaço da linha diagonal quanto mais para dentro melhor fica mais resistente fica mais ou menos assim o coração ficará um pouquinho curvado nesse caso nós dobramos um pouquinho mais aqui na frente para deixar ele mais bonito e com isso o nosso anel está pronto pronto eu espero que tenha gostado do vídeo tentei explicar da forma mais fácil possível e espero que tenham tido excelentes resultados quem fez com uma cor só como nesses aqui acredito que também ficou muito bom mas a ideia é essa caso tenha gostado do vídeo por favor clique no gostei inscreva-se no canal também caso ainda não seja inscrito eu agradeço muito sua atenção e até a próxima tentei